Há pessoas que querem receber o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Há pessoas que desejam isso, mostram isso dentro de si. Eu quero, eu quero. Só que, para que uma pessoa possa receber o Espírito de verdade, que é o Espírito de Deus, ela tem que, tem que, ela tem que abandonar a mentira. Não é possível você assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, é? Aqui você usa essa expressão, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo? Pois é, tente fazer isso, não consegue. Ou você assovia ou você chupar cana. É ou não é? Então, ou você abre mão da mentira para receber a verdade, o Espírito da verdade, ou então não abre a mão da mentira e fique a buscar o Espírito de verdade por toda a vida e não vai acontecer. Porque é assim, é assim que eu vou mostrar para vocês. É assim mesmo. Quer dizer, por exemplo, Eu sou uma pessoa que sigo o meu coração. Eu sigo os meus sentimentos, as minhas vontades. Eu quero satisfazer os desejos do meu coração. Sempre, sempre, esses desejos vão ser contrários aos desejos, à vontade de Deus. Quer dizer, eu sigo num caminho, estou andando seguindo os meus desejos, as minhas cobiças, as minhas vontades, meu coração e tal, sentindo e querendo sentir mais. Quer dizer, eu estou caminhando numa direção. Direção em que? Ao que é certo ou ao que é errado? Então, como é que eu posso me encontrar com Jesus andando num caminho errado? Se eu sigo num caminho errado, a minha vida vai dar no lugar certo? Não vai. Então, se eu quero o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, eu tenho que abandonar a minha vontade, as minhas verdades e me converter à palavra de Deus. Quer dizer, obedecer o que diz a palavra de Deus. Ainda que eu não mereça, ainda que eu seja uma pessoa pecadora, mas eu, quando eu manifesto o desejo, a vontade de receber a verdade, porque eu quero viver na verdade, eu quero viver com o Espírito da verdade, de verdade, quando eu começo a andar de acordo com a palavra de Deus, então, naturalmente, eu vou seguindo aquele caminho contrário que eu vinha seguindo. Entendeu o que eu estou falando? Exatamente. Exatamente. Obrigado.